Segunda-feira, 1º de agosto de 2022, uma semana muito decisiva na capital federal, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, onde muitos assuntos podem ser decididos, mesmo porque é uma semana de concentração, de esforço concentrado dos deputados federais e dos senadores da República. Uma convocação feita pelos presidentes da Câmara e do Senado para que assuntos polêmicos sejam discutidos nesta semana, mesmo porque depois inicia-se aí o período eleitoral e, possivelmente, a Câmara e o Senado terão dificuldade para ter coro para discutir assuntos importantes. O Diário do PCD destaca para você um assunto, uma polêmica muito grande, que deve entrar na pauta de discussão ainda nesta semana, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e nós escrevemos hoje no nosso site www.diariopcd, através do artigo de Marta Gil, a Marta Gil, que é coordenadora da Amancai, Instituto de Estudo e Pesquisa. Ela destaca a gravidade da medida provisória 11-16 de 2022. Esta medida provisória tem lá a apresentação de que ela institui o Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes e Alterações na Aprendizagem Profissional. O grande detalhe é que esta medida provisória, que foi anunciada, inclusive, de uma outra maneira, dizendo aí que é um programa emprega mais mulheres em jovens, essa medida provisória foi apresentada pelo presidente da República, veio da presidência da República para o Senado e para a Câmara Federal, já, a partir de hoje, ele já está em uma das comissões para receber um parecer em uma das comissões, tá certo? Hoje ele entrou em uma das comissões, mas o grande detalhe, a grande preocupação apresentada por Marta Gil e apresentada por tantos outros grupos, principalmente aqueles ligados ao Ministério Público do Trabalho, apontam que, se essa medida for aprovada e sancionada, vai permitir a contagem em dobro do cumprimento da cota quando a empresa contratar adolescente em cumprimento de medidas sócios-educativas, pessoas com deficiência, vítimas de trabalho infantil ou em outras situações de risco e vulnerabilidade social, o que pressupõe discriminação e preconceito com este público. Você está entendendo muito bem, se você, a partir da aprovação dessa medida provisória, quando uma empresa contratar uma pessoa com deficiência, essa pessoa com deficiência vai valer por dois. Aquela exigência da lei de cotas, se a empresa precisa ter 100 funcionários com deficiência, vai precisar, se aprovada essa medida provisória, ter 50. Um passa a valer por dois. Esta mesma medida provisória, segundo Marta Gil, autoriza que mesmo as empresas que atualmente cumprem a cota de aprendizagem possam aderir a um projeto, que terá por efeito imediato a desobrigação de contratar aprendizes, colocando em risco cerca de 461 mil jovens aprendizes em todo o Brasil e em cinco anos vai acabar com mais de um milhão de vagas de jovem aprendizes. Portanto, não justifica a urgência para um projeto como esse, para uma medida provisória como essa, e há o alerta, há o alerta da preocupação de que vagas para aprendizes, para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, sejam afetadas em, havendo a aprovação e a sanção desta medida provisória 11.16.2022, de autoria da Presidência da República, que já está dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, para ser avaliado. Essa medida provisória recebeu 271 emendas. Deputados, senadores, emendaram esse projeto e ela teve uma vigência, a medida provisória tem um prazo. E em 1º de julho, o presidente do Congresso Nacional prorrogou a vigência dessa medida por mais 60 dias. Portanto, venceria em 1º de setembro essa medida provisória. Não é nada tão urgente, mas é um perigo que as pessoas com deficiência vivem em relação à aprovação desta medida provisória 11.16.2022. O artigo de Marta Gil está no nosso site, é você só acessar www.diariopcd, que você vai saber um pouco mais desta medida provisória, das consequências para as pessoas com deficiência. E nós estamos acompanhando tudo o que acontece na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, enfim, no Congresso Nacional. Mais informações você tem em www.diariopcd.com.br. O link da matéria está na descrição desse vídeo. Muitíssimo obrigado. Diário PCD volta com mais informações, com destaque a qualquer momento.